Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Muitas contra si mesmo Comparlado, carlado Desmaiar em mim Eu sou o meu efeito Eu sou o meu efeito Subteca poca anos Eu preciso ver o motivo Que nuquebir이 Se o mais pronto Eu 씌pe Secret O que eu favor b ovo Eu congplei Eu sou o meu efeito Eu sou o meu efeito É reverente Eu sou o meu efeito 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 I'm burning up I don't miss him So everything I'm burning up I'm burning up I don't miss him So everything I'm burning up 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 I just wanted to And now 않 I'm burning up I'm burning up I 가Notes I'm burning up Não vai continuar, não vai continuar Não vai continuar E vai continuar Eu vou te ver, por favor É o meu coração Arbolida 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal